Música A gente fala agora de um mutirão que foi realizado pela Secretaria do Meio Ambiente para os produtores de Sinop e mais sete cidades da região norte do Mato Grosso para regularizar a situação perante o SINCA, o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural. E o evento foi considerado um sucesso. O Valdir Pacheco é quem tem mais informações. Olá, do dia 22 a 25 de agosto, a SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, realizou um mutirão para a regularização dos produtores junto ao SINCA, Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural. Esse evento foi em parceria com o Sindicato Rural de Sinop. Eu converso agora com o presidente do sindicato, Lúcio José Redivo. Redivo, dá para fazer um balanço da repercussão desse evento, dos produtores terem uma oportunidade de regularizar a sua situação perante esse órgão ambiental? O Sindicato Rural de Sinop, buscando efetuar um trabalho que viesse beneficiar os produtores que têm pendências com o CAR, realizou nos dias 22 a 25, em parceria com a SEMA, um grande mutirão de regularização do CAR. Isso ocorreu em sete municípios da nossa região, Sinop, Carmen, Vera, Feliz Natal, Cláudia, Marcelândia e União do Sul. Nós envolvemos as prefeituras municipais, envolvemos os presidentes de sindicatos dessa grande região e trouxemos os produtores para serem atendidos por uma equipe de técnicos da SEMA para tirarem as dúvidas com relação às pendências do CAR de cada produtor. Foi muito produtivo, atendemos mais de 450 CAR durante esses quatro dias. Então, o balanço que se faz é que o governo do estado está indo no caminho certo quando ele descentraliza as suas ações. Ele traz o órgão até o município, até a região e facilita a vida do produtor. O produtor não precisa se deslocar até Cuiabá para resolver uma pendência. E orienta também o produtor. Teve uma palestra muito elucidativa, proferida pela gestora Luciana Bertinato, que esclareceu muito o funcionamento da SEMA. O produtor tem acesso individual, só ele cadastrar, ele cadastrar o seu endereço no site da SEMA e ele recebe todas as informações. Enfim, foi uma oportunidade de aproximar o órgão estadual, a SEMA, dos produtores e solucionar os problemas existentes no quesito de cadastro ambiental rural. Então, acho que foi muito produtiva. Nós vamos levar ao governador a sugestão de fazer um grande mutirão junto com o Intermate, buscando a regularização, avançar na regularização ambiental, que muitos produtores têm pendências nesse sentido. Então, acho que é desta forma que você avança, que você traz ao produtor a facilidade de resolver as pendências que ele tem. Você acha que agora com essa regularização vai, né, Redivo? Porque o que acontecia há um tempo atrás é que tinha muita rotatividade do pessoal técnico dentro da SEMA. Isso aí viabilizava qualquer projeto, porque o processo dava andamento, trocava o chefe e voltava tudo para trás. E assim foi durante anos com os governos anteriores. E agora essa secretária adjunta que está lá, Luciano Bertinato, como você falou, é uma pessoa completamente comprometida com o sistema ambiental, né? Ela vai resolver essas questões. Nós, como representantes de classe, agora acho que nos cabe cobrar a efetividade dessa ação. Dos 450 CAR que foram atendidos, nós precisamos saber, no final de um determinado, de um curto espaço de tempo, quantos deles que foram efetivados, que foram de fato regularizados, para não ficar mais uma ação jogada ao vento, né? Nós precisamos, de fato, saber dos 450 cadastros feitos, analisados, quantos deles vão ser efetivados e concluídos. Então, essa é uma cobrança que a gente vai fazer, né, junto aos órgãos competentes, para acelerar esse processo de regularização, para que, de fato, ele seja, ele traga resultados efetivos. Porque o resultado efetivo só vai acontecer quando for solucionado o problema do produtor. Ok, Redil. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. A gente que agradece, acho que a gente sempre que puder contribuir, estamos fazendo esse trabalho aqui no Sindicato Rural. E nós queremos ainda levar ao governador a necessidade de fazer o mutirão da regularização fundiária, que eu acho que é muito importante. É uma outra pegada, né? É uma outra pegada. Eu acho que vai trazer grandes benefícios para os produtores que têm pendências, áreas pendentes de serem regularizadas. Então, já fica aqui a nossa proposta. Nós vamos levar isso ao governador, através das entidades, né, através do FAMATO, a ProSoja, levar isso, que é um exemplo que deu certo. O mutirão do carne é um exemplo que foi altamente produtivo. Então, por que nós não fazermos a mesma coisa com o Intermato, buscando a regularização das propriedades rurais? Ok, Redil. Obrigado. Agora, a SEMA disponibiliza um atendimento pelo WhatsApp, pelo número 6536137288. Lembrando que esse sistema não aceita áudio e nem ligação pelo WhatsApp, somente por mensagem. E o sistema vai entrando por ordem de chegada lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Paché.